Alguma queixa específica? Não. É mais exame de rotina mesmo. Tá. Meu Jesus Cristo. Que foi? É ele. Ele quem? A imagem de Jesus Cristo em você eu tô vendo. Quê? Neide! 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 Ai meu Deus! Neide! É ele, Neide! É ele! Jesus o Salvador, ele voltou a saber que ele voltou a saber que era a rotina. Que barba, cabelo e bigode é ele? Me beija assim. Não, não, não. Neide, tira a cabeça daí. Por favor. Alguém me traz um espelho. Espera aí. Que gritaria é essa, gente? Por favor. Maric! Jesus! Pera já pensam. É Jesus? Ele voltou. Pensa. Pera aí. Pera aí. Sorri. Me protege, me protege de todos os males, por favor, meu pai, abençoa a minha família, os meus entes. Gente, eu combinei de jantar em casa. Tudo bom, rapaz? Mostra a língua aí. Alguém na família com problema de coração, diabetes, pressão alta? Não, não, que eu saio não. Não, né? Tá, mas fica atento que alguém na sua família pode ter esse problema, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha pra cá, acompanha com os olhos. Isso, isso, ih, rapaz. Vai acontecer alguma coisa com você em pouco tempo. Alguma coisa ruim? É, e tem a ver com o seu casamento. A gente tá separando. Ó. Quem é a Júlia? É minha sócia. Cuidado com essa Júlia. Não tô vendo coisa boa, não. Ela pode estar abrindo uma empresa com outra pessoa, ou então ela vai romper com você. Você deve viajar por agora. Fala 33. 33. É pra Europa. E dinheiro? Com isso você não precisa se preocupar, tá? É só ficar de olho bem aberto. Presta atenção nas oportunidades. Fica ligado nisso, tá? Tá. Você volta aqui daqui a um mês? Os exames de rotina? Tá. Tá bom? Vou te receitar um negocinho aqui pra você tomar. Isso aqui você toma todo dia. Tá bom? Tá, encontra isso aonde? Qualquer farmácia você encontra, qualquer lugar. É mal olhado? Não, herpes. Fabiana, te chamei pra gente conversar sobre o resultado dos seus exames. E aí? Eu vim correndo quando você me ligou. Calma. São ótimas notícias. Jura? Uhum. Que alívio. Você me disse na última consulta que tava na dúvida se queria ter filhos, não queria, que tava se sentindo ansiosa, lembra? Tá, o que que tem? Acabou a dúvida. Você vai ter muito mais tempo pra cuidar de você. Claro que se quiser adotar, é uma atitude belíssima, né? O mundo já tá super povoado. É, isso quer dizer que... Suspende a pílula e pode dar adeus a TPM, cólica, ficar menstruada todo mês. Eu vou agendar pra você um procedimentozinho que vai fazer você se livrar de tudo isso rapidinho. Queria eu. Obrigada, doutora. Bojinha. Ó, outra coisa que eu tô pra falar aqui, que eu vi nos seus exames, você não vai ter mais problema nenhum pra estacionar. Sempre vai ter uma vaguinha reservada pra você. Mentira. Doutora, a senhora não sabe o perrengue que eu passo pra estacionar em Capacabana? Uhum, pois é, isso tudo acabou. Eu vou te arrumar uma carteirinha especial pra estacionar com adesivinho bonitinho pra você colar no seu carro. Coisa VIP mesmo, esquemão e tudo dentro da lei. Gosta de cheirinho de carro novo? Claro. Você vai trocar de carro sem pagar imposto nenhum por isso. Gente, mas eu tô chique. É, e calma que a mamata não acabou ainda não, porque o seu plano ele dá direita ao Albert Einstein, um dos melhores e maiores hospitais do Brasil. Bem localizado, silencioso. A UTI é um luxo, o leito é enorme, você vai adorar, vai amar. Aquela coisa de Rio de Janeiro que dizem que é lindo e tal, mas serviço de São Paulo, meu amor, não tem nem o que comparar. É, não, eu adoro São Paulo, só não vou mais por causa do trabalho. É, pois é, mas vai ficar lá, deitada, descansando pelo que eu tô vendo aqui. Menina, não vai nem precisar respirar, que vai ter um aparelho que vai fazer isso pra você. Tá bom ou quer mais? Graças a Deus, doutora, eu tava mesmo precisando de umas férias. Deus, acredito em Deus, perfeito. É, acredito, por quê? Porque não é todo dia que a gente tem oportunidade de conhecer nosso ídolo, né? A receita, precisa nem comprar. E aí, tudo bem, Guilherme? Tudo bem, doutor, tô mais ou menos. Dá uma torcida aqui, ó. Doeu? Doeu. É, torceu como, hein? Sabe quando você vai levantar, você vai apoiar aqui, você vai... Poc! Agonia! Puta merda! Não, é só a torcida. Peraí, não quero ver! Peraí, tá doendo agora? Quebrou? Você acha que quebrou? Eu acho que só torceu mesmo, mas ficou, tá... Tá roxo. Peraí, tem exame? Fez exame? Eu trouxe. Deixa eu ver, dá. Desce, desce. Peraí. Não, mas no exame só diz que rompeu o ligamento. Puta, rompeu? Rompeu, doeu. Queraí, puta merda. Rompou horrível. E aí? Agora vai ter que operar, essa porra. Cara, vou ter que ver se dói. Peraí. Não, fica daí, tá? Não, não. Peraí. Aqui, dói aqui? O quê? Não, peraí. Dói aqui? Não, peraí, eu não quero ver, não. Fala onde dói. Não, dói aqui. É máfico nervo? Não, não consigo! Agoniazinha, legal. Vai operar, vai ter que operar. Como é que é a operação? Ah, é uma merda essa operação. Puta que pariu. Vai ter que abrir, tem que tirar músculo. Aí o tendão deve estar todo desbeçadinho, a porra do... Eee, rompeu o ligamento. Costura com a linha Z, sutura. E aí, fecha. E dói pra caralho. De repente, se eu não quiser, eu posso escolher outro médico. Não, não. Eu sou especialista em pulso. Eu que se ligamento... Eu vi, 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 vi! E aí, doutor, como é que eu tô? Pedro, eu não sei como te dizer isso, mas... Eu tenho três más notícias e uma boa notícia pra te dar. Oh, meu Deus. Me fala boa. A boa notícia é que uma das más notícias já foi descartada, então são só duas más notícias. O quê? Ah, a segunda má notícia é que a terceira má notícia realmente é uma má notícia. Eu não tô entendendo. Pedro, você tem câncer de estômago. Oh, meu Deus. Mas essa é a boa notícia, porque você não tem... Que a má notícia é que a gente descartou. Ah, então eu não tenho câncer de estômago. Não, porque foi descartado. Foi descartado. Exatamente. Tá, então... Mas e a má que você disse que era má? Ah, ela existe. Ela é má. Ela é má por quê? Porque ela é muito ruim. E aí ela é má, porque se ela não fosse ruim, ela não seria má. Entende? Peraí. Peraí. Então uma das más notícias é só que a outra má notícia é uma má notícia. Uhum. Uhum. Tá. Então, na verdade, só tem uma má notícia. É um ponto de vista. Leigo, mas é um ponto de vista. Tá, então qual é a terceira má notícia, que a segunda má notícia confirma que é uma má notícia? Que se os remédios não fizerem efeito, você só tem um mês de vida. Oh, meu Deus de céu. Como é que a gente pode saber se esse remédio vai fazer efeito? Pedro, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia, uma notícia mais ou menos, uma notícia mais pra má do que pra boa, mas pode ser boa se a má lá atrás não for tão má. Opa. Opa. Vem, doutor. Vem cá, o que você tá sentindo? Agora ou quando eu cheguei na emergência? Quando você chegou aqui na emergência? Quando eu cheguei na emergência, pedra no rim. Ah, é? Tá sentindo muita dor? Não, a pedra eu já expelhi já. Ah, já expeliu? Naturalmente? É, o pessoal da fila mesmo fez um chazinho de quebra pedra. E uma semana ali na fila, já expelhi a pedra já, só na urina. Tchum, já fui embora. Ah, que bom. É, mas aí sentado lá, acabei desenvolvendo a arma de disco, né? Muito tempo sentado. Foi isso aqui, tudo lendo aqui embaixo. Ih, rapaz, muita dor? Não, na época doeu pra caramba. Agora aqui já não tá doendo mais porque a gente operou. A gente? O pessoal ali da fila mesmo resolveu tudo. De tanto eles verem, já estão escolados, já. O pessoal da fila tem algum médico? Não, então isso que eu ia falar pro senhor lá, não tem médico, não. O pessoal fez na intuição mesmo. Pegaram, fizeram. E aí, por causa disso que inflamou. Ah, inflamou? Eu posso dar uma olhada? Não, se tem tempo já. Foi em março. Março já faz um mês. Não, março de 2013. Uou. Aí de lá pra cá resolveram amputar a perna mesmo, amputaram a minha perna direita. Por que amputaram a perna se a dor era na coluna? Então, eles resolveram amputar a perna direita e passou a dor aqui em cima. Sem explicar isso também não, doutor. Deve ser mistério da medicina. Quando eles iam cortando aqui, a dor ia passando aqui. Aí, no vírus, eles separam, mas passam a dor. Aí, aconteceu um monte de coisa. Arrumei confusão coluna aqui do quarto aqui, ó. Por causa de café. Dei uma pancada aqui, fiquei com isso aqui tudo roxo, tudo machucado, ferido aqui. Me arrebentei, então fiquei caído no corredor aqui. Acabei encontrando a Marta também, que veio com um pancretite, a Marta. Que foi a menina que eu namorei, engravidou, a gente casou aqui na fila e tudo mais. Até nasceu meu filho, Calvão. Não sei se você já conhece, aqui o menino nasceu com 4,5kg. Bonitinho o menino, nasceu aqui. Teve bronquite, mas já tá melhor já também. Tudo acontece aqui, resolve tudo aqui nesse corredor. Se tiver que indicar alguém, indica esse corredor daqui. O corredor daqui é maravilhoso, tudo acontece. Se for pra lá, já é bom. E com você também tá tudo bem. Tá, agora eu tô bem. Hoje eu cheguei aqui, tô assistindo um nada aí. Tudo certinho comigo. Mas é, qual o nome do senhor? Roger. Roger, doutor Roger. Nunca mais me esqueço, falo muito bem do senhor. Tá, bacana. Bom, qualquer coisa, volta. Tá, obrigado. Aqui que eu amei, me dou um amuleto aqui também. O senhorzinho que morreu, você não vai passar. Opa, pode entrar. Bom dia. Não vai dar um teste de pezinho. Ah, tá. Você pode tirar a roupa e sentar ali na máquina. O senhor falou até de pezinho.